Obrigado, Chico. Acredito que não vai ter assim nada dificuldade em relação a esta sessão de hoje, porque basicamente nós vamos ver aqui ações similares. Então, nós vamos falar aqui do visualizador de eventos e em relação ao visualizador de eventos nós temos como os objetivos para esta sessão ou para esta aprendizagem. É, descrever o aplicativo, o visualizador de eventos, descrever a interface do visualizador de eventos, entender, digamos assim, como é que nós podemos criar as visualizações, utilizar os dados de tracker. E também vamos ver aqui o que são algumas limitações que este aplicativo tem no processo de seu uso, ele quer algumas, sofre algumas limitações. Então, vamos inclusive descrever quais dessas limitações é que nós podemos ter, né, quando estivermos já a trabalhar com o visualizador de eventos. Bom, nós, quando falamos do visualizador de eventos, basicamente estamos a falar de um aplicativo analítico do CSS2 e ele é usado justamente para analisar os dados do tracker. Então, especificamente para ele trabalha, né, com os dados do programa e também tem eventos e com este aplicativo nós podemos analisar dados através de diferentes formatos gráficos, tal como colunas, coluna empilhada, pizza, gráfico de linha, entre outros. E para quem está familiarizado com o visualizador de dados, vai notar que este aplicativo é um bocadinho semelhante, né, ao visualizador de dados, porém este é específico, né, para dados do tipo tracker e eventos. E é um aplicativo que é usado, né, digamos, para agregar dados e apresentá-los em forma de gráficos e ele tem, digamos, um suporte flexível em termos de filtragem, né, particularmente falando de elementos de dados que tem lá a conjunto de opções. Então, ele tem essa flexibilidade em termos de filtragem, então, isso implica que quando nós tivermos a lidar com dados com uma certa variação em termos de conjunto de opções, por exemplo, se nós tivermos um atributo, né, do tipo sexo, em que nós temos lá opções masculino e feminino. Então, ao invés de nós agregarmos a informação, se quisermos visualizar um determinado indicador, por exemplo, casos suspeitos de Covid-19, um determinado período por sexo, ao invés de nós somente agregarmos aquela informação pelo sexo, ou seja, tanto masculino, tanto feminino, este visualizador de dados, ele permite que, de forma flexível, nós possamos filtrar pelas categorias ou pelas opções que este elemento de idade tem, ou seja, podemos filtrar por sexo masculino ou por sexo masculino, ou seja, podemos filtrar por sexo masculino ou por sexo masculino de uma forma flexível. E ele, bom, conta com, digamos, uma filtragem que é adicional, né, e vai depender do conjunto de opções que estiverem anexadas aos atributos ou aos elementos de idade. Bom, isso significa que, se, significa que os elementos de idade, né, que não tenham um conjunto de opções, nós, ainda assim, podemos filtrar mediante a especificação de alguma letra que este elemento de idade pode conter ou especificando o nome exato, um valor exato, né, nós, ainda assim, podemos filtrar por esta opção. Quer dizer o quê? Nós, eu estava a dar aqui um exemplo de sexo, que sexo nós podemos categorizar, né, podemos ter opções como masculino e feminino já pré-definido, então, geralmente, nos sistemas nós temos isso. Quando nós vamos selecionar sexo, muitas das vezes, nós temos lá opções masculino e feminino, né, nós deixamos o campo aberto, mas podemos ter elementos de idade que são de caráter aberto, que não têm um número determinado de opções que devem estar lá. Ainda assim, ele permite, digamos, esta flexibilidade em termos de filtrar os conteúdos que possam estar dentro desse mesmo data element, ou deste atributo, né, especificando alguma letra que esteja contida no data element ou mesmo no atributo. E, bom, com este aplicativo, né, nós podemos, igualmente, baixar, né, os dados, podemos gravar, bom, nós partimos de princípio que todo o processo, né, ao realizar alguma análise, é de tal forma que nós possamos monitorar, possamos rastrear, possamos medir, digamos assim, o progresso. Então, seria mais significativo, né, se nós pudéssemos manter essas nossas visualizações, talvez para o futuro, né, então, para nós não termos que, sempre que quisermos visitar ou visualizar alguma informação, sempre que quisermos analisar, ter que entrar no aplicativo, selecionar os elementos de dados, selecionar, talvez, os indicadores, fazer a filtragem, nós temos essa possibilidade de gravar no sistema, digamos assim, podemos gravar as nossas visualizações, e essas, e para um uso futuro, né, podemos, igualmente, essas visualizações que nós gravamos no sistema, podemos adicionar aos painéis, né, podemos adicionar aos painéis, aos famosos dashboards, e para uma visualização posterior, igualmente, podemos baixar essas visualizações para um uso futuro, ou, quer saber, para anexar, é um relatório, ou, para podermos utilizar, talvez, é outros sistemas, né, lá fora do DHS-2. Bom, em relação à interface do visualizador de eventos, para quem, conforme disse logo na introdução, para quem acompanhou a sessão de ontem, verificou a interface do visualizador de, desculpa, do relator de eventos, vai notar que nós temos aqui uma interface que é similar, é similar às outras. Então, ele tem, digamos, uma interface amigável e intuitiva, em termos da sua manipulação, o que quer dizer que, durante o processo de análise, nós, de forma clara, vamos identificar onde é que estão as dimensões, de forma clara, vamos conseguir filtrar, de forma clara, vamos conseguir, digamos, manipular os dados com base na interface, né, porque ele tem uma interface que é semelhante a qualquer uma das aplicações do DHS-2. E, sendo uma aplicação do DHS-2, naturalmente, também teremos que especificar, digamos assim, as três dimensões do que é quando ele, né, no processo de extração dos dados, vamos ter que especificar essas dimensões. E, bom, primeiro, né, uma vez que nós, este aplicativo, nós estamos a trabalhar com unidades, do tipo de extração dos dados, nós teremos que especificar como fonte de dados, qual é o programa e também qual é o estágio no qual nós queremos tirar essa informação. Então, após isso, os elementos de dados, assim como os outputs, vão ser mostrados, isso veremos na tela, na própria interface, serão listados, nós vamos poder selecionar quais elementos de dados ou qual é a dimensão, o que é que nós queremos selecionar. Temos, também, a questão dos intervalos, né, de dimensões, falamos dos elementos de dados, de dados, de dados, unidades, o período de unidades organizacionais. E, igualmente, em relação aos períodos no visualizador de eventos, também, nós encontramos períodos fixos e períodos, temos também períodos relativos, conforme vimos na sessão de ontem, né, no visualizador, no relatório de eventos. Então, nós podemos, ainda nos períodos, selecionar períodos fixos e períodos relativos, temos também uma categoria extra, isto possui também uma categoria extra de período, que é o período de início, fim, ou nós especificamos qual é o nosso período inicial, por exemplo, de 1 de 1 de 2022 até 31 de 1, desculpa, até 31 de 3 de 2022. Então, nós especificamos um intervalo, selecionando datas, uma data menor e uma data maior. Temos essa possibilidade de selecionar períodos. Só também, para deixar aqui ficar uma nota, que períodos fixos e relativos, nós podemos combinar juntos, na mesma visualização, mas nós não podemos combinar esses dois primeiros com o período, com esta terceira, digamos, categoria que acabo de mencionar. Mas, isso também vamos ver, né, na prática. E, bom, temos, conforme já havia mencionado, temos lá tipos de, temos vários tipos de gráficos que nós podemos selecionar durante o nosso processo de análise. Em relação à criação da visualização de dados do Tracker, é importante nós lembrarmos do modelo do Tracker, né, em termos de como é que os dados são estruturados nos programas de descrição do perfil e também dos próprios estágios do programa. Tivemos que compreender as informações que nós queremos visualizar, conhecer qual é a fonte de dados, ou seja, conhecermos qual é o programa, né, e no programa temos que conhecer qual é o estágio e também os elementos de dados que fazem parte do estágio que nós queremos, queremos analisar. E, bom, podemos ou devemos igualmente selecionar o tipo de gráfico, né, e isso vai, vai depender, digamos assim, do tipo, da natureza do relatório que nós queremos analisar. Por exemplo, há certos gráficos que não fariam sentido nós apresentarmos certos tipos de informação, por exemplo, se eu quiser ver casos confirmados ou casos positivos de Covid-19 durante o ano de 2021, durante, nos meses do ano de 2021, eu talvez possa, pode não ser útil usar um gráfico, um gráfico de pizza, né, para me representar essa informação, mas não seria o mesmo se eu usar um gráfico de coluna ou um gráfico de linhas, que aí eu vejo qual é a tendência ou qual é a evolução dos casos ao longo do tempo. Então, aqui parte do princípio que, dependendo da análise que nós queremos visualizar ou da informação que nós queremos extrair, então, cabe-nos também saber qual é o tipo de gráfico que melhor nos pode apresentar certa informação. Então, nós selecionamos os dados, perito também às unidades organizacionais e às unidades organizacionais, a seleção também segue exatamente aquela mesma abordagem que nós vimos, claro que vamos ver melhores também hoje, que nós podemos selecionar a unidade organizacional do utilizador, do nível mais abaixo, dos níveis mais abaixo, assim como podemos descer a cascata ou a hierarquia, até selecionarmos a unidade organizacional que nós pretendemos a unidade organizacional que nós vamos nos vamos lá no próximo ano. Obrigado. Sim, acredito que podemos continuar. Ok, está certo. Obrigado. Bom, vou aceder à instância. Acho que já é de domínio de todos nós, né? A instância, que é o dhs2.aprendei.org para a academia. Eu vou aceder à instância a partir do meu navegador. Concretamente, estou a usar aqui o Google Cloud. E, bom, a princípio, quando nós abrimos a instância, nós vamos logo direto, digamos, para o dashboard que estiver aqui apresentado. Então, para nós acedermos a este aplicativo e o visualizador de eventos, nós vamos aqui, neste canto, nesta barra de menu, neste ícone de menu e de aplicações, e vamos encontrar aqui o visualizador de eventos. Também podemos, temos esta opção de pesquisar, né? Nesta caixa, nós podemos pesquisar. Caso a aplicação que nós queremos não esteja aqui visível, podemos pesquisar, mas nós temos aqui o visível, o visualizador de eventos. Então, eu vou clicar e vamos abrir o aplicativo. Então, ele vai processar. Bom, então, aqui vamos notar que nós temos uma interface, digamos, assimilada às outras aplicações do DHS-II, inclusive a aplicação que nós tivemos a ter ontem com o colega Fernando. Então, para quem acompanhou e quem entendeu, naturalmente, o grande trabalho já foi feito e não haverá tanta dificuldade assim no processo de seleção, digamos, desta imersão de dados, para nós podermos visualizar. Bom, para esta demonstração, eu vou primeiro, de uma forma rápida, só explicar aqui, né, esta interface do visualizador de eventos. Depois, vamos executar alguns exercícios para vermos como é que é esse processo, inclusive o processo de filtragem de idade. Inclusive a partilha, como podemos gravar, como podemos, talvez, modificar aqui o layout e também como nós podemos baixar as nossas visualizações. Bom, então, quando nós olharmos, né, para o visualizador de eventos, nós vamos notar que temos, a princípio, né, temos este canto aqui, onde nós temos os gráficos, temos os diferentes tipos de gráficos, né? Então, dependendo da análise que nós pretendemos fazer, dependendo dos indicadores que nós pretendemos aqui analisar, então, como ponto inicial, nós vamos selecionar qual é o tipo de gráfico que melhor nós vai apresentar aquela informação, né? Então, nós temos aqui primeiro, né, temos o gráfico de coluna, basicamente temos disponíveis esses gráficos que nós pedimos aqui nós, aproximadamente, então, temos primeiro o gráfico de colunas, que vai nos exibir, basicamente, informações em colunas retangulares. Então, a informação vai ser mostrada aqui, nessa caixa. Então, este gráfico vai nos mostrar as informações em formas de barras, né, digamos assim, então, cada uma dessas barras representando que são as proporções dos valores que eles estiverem a representar. Então, temos também esse gráfico, né, de colunas empilhadas, teremos o gráfico de barras, que basicamente é este gráfico, né, que nós queremos visualizar, e depois temos aqui onde nós vamos extrair, né, digamos assim, ou vamos responder a nossa dimensão, o quê. Então, temos aqui nos dados, nós, uma vez que estamos a trabalhar com dados de tipo track, eventos, nós primeiro vamos selecionar qual é o programa, que nós pretendemos analisar, né, essa informação. Então, clicando aqui, nós vamos ter a lista de todos os programas nos quais nós temos acesso, né. Então, vamos clicar aqui, temos todos os programas. Aqui tem 33, registro de vacinação, registro de contatos e acompanhamento, de vigilância baseada no caso. Então, selecionado o programa, selecionado o programa, vamos supor que nós conhecemos, digamos, a fonte de dados e as que nós queremos escolher fazem parte do programa de vigilância baseada no caso. Então, clicado no programa, então, vão ser popular os seus estágios aqui, neste campo. Agora, se for um programa de tipo event, esse processo, né, vamos passar, né, porque ele não terá estágio, então, os seus elementos de idade vão diretamente cair nessa caixa. Então, como nós temos aqui um programa, né, do tipo tracker, então, vamos selecionar e os seus estágios vêm diretamente para esta caixa aqui. E este programa tem quatro estágios, não é? Exame clínico, diagnóstico, solicitação de laboratório, resultado de laboratório e resultado. Então, vamos selecionar qual é o estágio no qual a nossa informação aos nossos elementos de dados, lá estão. Então, feito isso, vamos ver que os elementos de dados, assim como os atributos do programa, estarão disponíveis aqui, neste espaço. Então, temos aqui, ó, não é? Quer dizer que todos os elementos de dados desse estágio, assim como os indicadores deste programa, estão associados a este programa, estão aqui nesta caixa. Então, se nós quisermos simplesmente filtrar ou visualizar somente elementos de dados, só vamos clicar aqui elementos de dados, então, só teremos elementos de dados a serem mostrados aqui. Se queremos, se quisermos só atributos também, igualmente. Então, vamos colocar aqui, ó, e nós vamos verificar os elementos de dados, assim como como atributos. Então, podemos ver também, temos DE, mostrando que é data element, ou PA, né, que nos mostram que aqui nós estamos a tratar de um programa, acho que botou um atributo de programa. Bom, feito isso, a seleção deste elemento de dados, ou atributo, é feita mediante um duplo-click. Nós fazemos um duplo-click, um indicador que nós queremos usar, logo de imediato, ele vem para aqui, nesta caixa aqui, não é? Bom, não sei se estamos juntos, se está claro, se há alguma dúvida até agora. Acho que não, acho que podes continuar. Tá certo. Ok, então, conforme eu te dizia, é neste espaço onde, basicamente, nós fazemos a seleção da fonte de dados, onde nós respondemos, né, a dimensão, a dimensão, o que é. Que é exatamente aqui, nesse espaço, onde todos os elementos de dados, né, assim como os atributos, os elementos de dados desse estágio, assim como os atributos do programa, vão ser listados logo que nós fizermos aqui a seleção. E é neste ponto onde nós podemos selecionar o tipo de variável que nós pretendemos analisar, dando um duplo-click, conforme eu estava mencionado, e automaticamente eles serão movidos para esta próxima janela, né, onde aqui nós podemos ver, temos condição subjacente, que foi onde eu dei exatamente este duplo-click. Bom, temos também a questão dos períodos, que também já foi aqui abordado, que nós temos os períodos fixos, temos períodos também relativos, também temos uma categoria, digamos, extra, que o visualizador de dados nos oferece, que é o start and dates, né, início e a data final. Então, nós, ao selecionarmos períodos fixos, períodos relativos, geralmente, geralmente, né, posso assim dizer, podemos considerar a questão de nós colocarmos períodos relativos, porque, bom, períodos relativos, eles não vão, digamos, quer dizer, eles dependem, né, do momento em que nós nos encontramos. Diferentemente do período fixo, acho que nós vimos a diferença entre os dois, né, então, períodos relativos são, basicamente, dependem do momento em que nós nos encontramos, né, e fixo, basicamente, nós fixamos uma data, né, por exemplo, temos aqui hoje, acho que, temos dia 10, né, 10 de 3 do ano de 2022, é um período que eu fixei. Então, independentemente de quando eu vou me encontrar, o período vai ser o mesmo, sempre vai ser 10 de 3 do ano de 2022. Agora, se eu disser hoje, aí vai depender do momento em que eu vou me encontrar, né, o hoje, para o caso, é dia 10, mas no outro dia, talvez num sábado, daqui a alguns dias, hoje, já não será o mesmo hoje do dia 10, será hoje. Então, basicamente, nós temos aí essa diferença, né, em termos de períodos relativos e períodos fixos. Então, se nós selecionarmos aqui, nesta caixa, aqui, nós teríamos aqui, start and end dates and fixed in relative periods, né, períodos relativos e fixos. Então, o que quer dizer que nós temos disponíveis aqui, neste espaço, nós temos disponíveis estes períodos relativos, né. Então, por defeito, ele terá, o sistema terá selecionado os últimos 12 meses. Então, o que quer dizer que, se nós não quisermos visualizar os últimos 12 meses, teremos que fazer um uncheck, teremos que desmarcar esta opção e selecionar o período que nós pretendemos visualizar. Então, temos aqui dias, dias temos disponíveis, hoje, ontem, últimos 3 dias, últimos 7 dias, últimos 14 dias. Então, isso vai depender do tempo, do tempo em que nós nos encontramos. Temos meses, né, este mês, último mês, últimos 3 meses, até anos, que este ano, último ano, últimos 5 anos. Então, cabe a nós saber, para a nossa análise, qual é o período relativo, caso que iremos selecionar o período relativo. Então, nós vamos dar um clique e ele vai fazer um check no espaço em que nós fizemos o tanto clique. Então, a seleção nesses períodos também, claro que nós não vamos baratear, digamos assim, selecionar vários períodos aleatoriamente, algo que talvez possa não nos dizer absolutamente nada. Mas o critério vai depender do que nós pretendemos em termos de análise. Agora, temos também aqui por baixo esta caixa aqui, onde nós podemos clicar no tipo de período. Aqui é tipo de período fixo. Atenção, aqui nós temos períodos relativos. Então, clicando aqui, nós temos períodos fixos, onde primeiro começamos do diário até o ano financeiro, não é? Então, se eu clico no diário, veremos que os períodos deste ano, digamos assim, diários, estarão exatamente populados aqui nesta janela abaixo. Então, para nós fazermos a seleção, se quisermos pegar todos os dias, de um certo ano, de algum mês, então, nós vamos clicar aqui. Temos esta opção aqui. Vamos clicar aqui. Então, clicando aqui, não é? Vejamos o seguinte, nós vamos clicar nesta seta, duas setas para a direita. Quer dizer, clicando aqui, todos os períodos que estiveram... Dizia, clicando aqui nestas duas setas, todos os períodos que estiverem disponíveis aqui nesta janela, eles vão para a direita. Então, nós aí fizemos a seleção de todos os períodos que estiverem nesta janela. Agora, se nós quisermos selecionar, escalar três ou dois, então, podemos selecionar... Eu vou selecionar um e eu vou clicar aqui. Ele vai passar este período que eu selecionei para a outra janela. Ou posso fazer um duplo clique. Fiz um duplo clique, ele automaticamente passa o período para a janela seguinte. Então, aqui já tem selecionado. Se os períodos estiverem deste lado esquerdo, aqui eu ainda não selecionei. Mas, logo que eu dou um duplo clique, ele passa para a segunda janela. Então, aí eu posso dizer que esta dimensão já foi selecionada. O período já foi selecionado. Igualmente, se verifica que logo que eu fizer o check, logo que eu clicar na caixinha, quer dizer que esta dimensão já foi respondida. Então, já tenho aqui a seleção. Então, se eu quiser todos os períodos, eu clico aqui. Então, todos eles passam para a outra janela, então, já estão selecionados. Como é que eu devolvo? Falei, quero devolver para a outra janela. Não pretendo selecionar, é só seguir o mesmo processo. Clicando aqui no sentido contrário ou simplesmente dando um duplo clique. Então, desta maneira, eu faço, digamos assim, essa manipulação ou esta seleção dos períodos. Agora, conforme eu expliquei na breve introdução, os períodos fixos e relativos, nós podemos selecioná-los ao mesmo tempo. Ele permite selecionar-nos a períodos relativos e fixos ao mesmo tempo, para o caso deste aplicativo. Agora, o que nós não podemos é selecionar de forma combinada o status and date, ou seja, a data inicial, a data final, combiná-los com os outros períodos que acabamos de ver. Então, aí não temos essa possibilidade, conforme podemos aqui verificar, não é? Então, eu selecionei aqui, status and date, quer dizer que eu simplesmente tenho como selecionar qual é a data de início da análise. Por exemplo, seleciono aqui de 1 de dezembro do ano 2021 até 10 de março do ano 2022. Então, eu delimitei, criei aqui um limite, um espaço, onde tem uma data inicial e uma data final. Então, basicamente, a informação que ele vai me mostrar no gráfico vai ser desta data inicial até a data final. Bom, espero que estejamos todos a acompanhar. Se quem tiver alguma dúvida, por favor, é só levantar a mão. À medida do possível, nós vamos esclarecer, vamos explicar, né? Então, a seguir, nós temos esta terceira dimensão, onde nós especificamos a dimensão onde, que são basicamente as unidades organizacionais. Então, aqui nas unidades organizacionais, nós temos alguns critérios, temos algumas formas que nós podemos, digamos assim, usar para nós selecionarmos a unidade organizacional que pretendemos visualizar a informação. Então, eu, a princípio, tenho essas três opções, que é a unidade organizacional do utilizador, aqui é um nível mais abaixo, dois níveis mais abaixo. Então, muitas das vezes, esta pode ser meu útil, né? Em questões, vamos supor que eu seja administrador do sistema, né? Eu tenho lá a minha gestão de utilizadores, eu tenho uma lista de utilizadores, alguns que... Ok, eu estou no nível 1, né? Estou no nível central, eu consigo visualizar o país inteiro, mas tenho utilizadores que são do nível profissional, são do município, são da comuna, são do distrito, são da unidade sanitária, não é? Então, esses que não têm, digamos, acesso a toda a hierarquia. Então, se eu seleciono a unidade organizacional do utilizador, isso quer dizer que, ao partilhar, ou ao adicionar esta visualização no painel de instrumentos ou no dashboard, o que vai acontecer é que todos os utilizadores vão visualizar informação específica do nível em que eles se encontram. Então, esta opção não pode ser útil, talvez nesse tipo de situação, ou outras, né? Dependendo do contexto. Então, se eu seleciono aqui, vamos ver que ele automaticamente vai desabilitar esta árvore, porque eu selecionei a unidade organizacional do utilizador. Então, quer dizer que este gráfico que vai ser me apresentado aqui vai trazer dados do meu utilizador, do nível em que o meu utilizador está lá. Se eu clico em dois níveis, desculpa, aqui é o nível a seguir, né? Ao que eu me encontro. É o nível mais abaixo, né? Então, ele vai me trazer dados de um nível a seguir, né? E este vai me trazer dados dos níveis abaixo. Então, basicamente, esta é a diferença que nós temos, né? Selecionando esses três, essas três caixinhas. Mas, também, temos esta opção. Nós podemos ver aqui, bem ao lado, desta seleção da unidade organizacional do utilizador. Temos aqui este ícone. Se eu clicar, então, veremos que, ok, temos seleciono, né? Unidade organizacional. Posso selecionar também por níveis, não é? O que quer dizer o quê? Se eu seleciono aqui por níveis, então, me será aberto este espaço onde eu vou clicar. Então, dependendo de quantos níveis, digamos assim, terá neste país, nesta... Mas teremos aqui, né? Nos sistemas, digamos assim, eu posso visualizar a informação do primeiro nível, do segundo, do terceiro, do quarto. Isso também vai depender de... Vai depender também do utilizador em que eu vou estar. Então, para o meu caso, eu consigo ver... Posso extrair a informação do primeiro nível, do segundo nível, do terceiro nível. Então, sem ter que... Isso vai me preocupar esforço, porque é outra ocasião, talvez eu teria aqui fazer a seleção de todos. Teria que vencer a cascada e selecionar um por um. Fazer a seleção, né? Digamos, selecionar todos em conjunto. E vou procurar tudo em visualidade. Mas se eu quero simplesmente visualizar todos, todas as unidades organizacionais do nível 2, eu simplesmente vou clicar aqui e ele vai me trazer informação de todos. Aqui está. E a ver 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 a ver. A ver 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 a retirar desta caixinha. Também podemos selecionar em relação a grupos, essas unidades organizacionais elas podem ter, digamos assim, grupos. Temos lá, por exemplo, escolas que fazem parte de escolas, são escolas públicas, outras são escolas privadas, estão todos, digamos assim, estão agrupados. Então, eu posso verificar ou posso analisar em função de um grupo, de unidades organizacionais. Então, e bom, por último, nós temos esta opção. Bom, não sei se estou a ser rápido, se estou a correr, se estamos a acompanhar, por favor, se não estiver a perceber, penso que o que comunica. Sr. Florentino, queria falar? Ok. Temos a opção também de descer, digamos assim, de descer a cascata. Então, aqui, as unidades organizacionais que nós teremos aqui a visualizar, vai também depender do utilizador que eu estiver, que me for atribuído, da unidade organizacional, que me vai ser atribuído como utilizador, há utilizadores que vão ser atribuídos a unidades organizacionais que estão níveis abaixo, do nível superior. Estou a falar de utilizador escalar do nível provincial, do nível distrital, talvez, ou do nível do município, de uma comuna, de uma ilha, ou por outra. Vejo que o Sr. Florentino levantou a mão. Sr. Florentino? Ok. Acho que foi uma fata mesmo. Sim, então, eu dizia que, aqui na unidade organizacional, nós vamos visualizar mediante o utilizador, ou a unidade organizacional que me for aqui atribuída. Então, eu, se tiver o nível 1, ou o nível superior, terei a possibilidade de ver todas as unidades organizacionais que estiverem abaixo do nível em que eu me encontro. Então, se eu tiver o utilizador que me for atribuído no nível provincial, também terei a possibilidade de ver as unidades organizacionais que estiverem abaixo, digamos assim, do nível em que eu me encontro, assim como para o distrito, ou talvez por um município, ou alguma comunidade. Então, teremos a possibilidade de ver se é até o nível, o nível mais baixo, que pode ser, talvez, uma unidade comunitária, que talvez seja a fonte primária da informação. Então, terei essa possibilidade. Então, para fazer essa seleção, eu simplesmente vou dar clique no dado condicional a qual eu quero fazer a visualização dos dados. Então, se eu, por exemplo, tenho aqui este país feitício, não é? Então, que tem as unidades organizacionais mais a seguir, ao nível superior, posso descer até encontrar, talvez, a unidade comunitária que eu pretendo, simplesmente clicando neste ícone. Então, podemos ver que o nível mais baixo é este, que nós estamos aqui, que já não temos a possibilidade de descer esta hierarquia. Então, eu faço a seleção mediante, dando aqui um duplo clique. Então, eu vou, se eu selecionando, aqui respondi, né? Digamos assim, a dimensão, a minha dimensão onde, de onde é que eu quero extrair ou visualizar esta informação. Agora, se eu quiser, talvez, selecionar duas unidades organizacionais, não é? Eu, ainda assim, posso fazer isso, posso clicar aqui no Ctrl, no meu teclado, eu vou clicar, vou clicando quais são as unidades organizacionais que eu quero visualizar. Então, podemos ver que, aqui, as unidades organizacionais que eu tenho selecionado têm uma coloração diferente, diferente das demais, que não tem nenhuma coloração. Então, estas são as que estão selecionadas, são as que vão aparecer no meu gráfico, não é? Quando eu fizer, atualizar, quando eu atualizar, são essas unidades organizacionais as quais, de onde os meus dados vão ser mostrados aqui no gráfico. Agora, não sei se isto ficou claro, né? A questão da fonte de dados, a questão dessas dimensões, não, os períodos de dados organizacionais. Não sei se ficou claro, se há alguma dúvida, por favor, quem tiver alguma dúvida aqui, levanta a mão, expõe a dúvida e nós vamos esclarecer. Eu sou um professor, professor, mas também estou em meio de agências que estão em urgência. Eu sonhamos que eu não vou fazer decisão. Ok, vejo que não temos nenhuma dúvida, então acho que vou continuar. Bom, então, feito isso, nós temos este espaço aqui, digamos assim, onde após respondermos essas dimensões, teremos que atualizar. Então, clicando nesse botão, ele vai atualizar essa informação e essa informação será mostrada aqui, exatamente neste espaço, não é? Neste espaço aqui é onde o gráfico vai nos ser mostrado. O gráfico estará exatamente aqui, neste espaço que nós podemos verificar. Então, também, qualquer alteração que nós tivermos feito, após nós plotarmos o gráfico, mostrarmos aqui o gráfico, após atualizarmos, podemos, inclusive, ir a alterar. Queremos ver um outro período, podemos ir a alterar o período, também podemos ir a alterar a fonte de dados, fazendo essa alteração. Então, para que isso reflita na nossa visualização, vamos ter que colocar em atualizar. Então, ele vai atualizar a informação. Então, temos também aqui, né, os meus favoritos, onde, conforme nós já havíamos aqui mencionado, nós usamos aqui os favoritos, temos essas opções, né? Se eu tiver já algum gráfico gravado, eu posso clicar aqui em Abrir, e em Abrir vai me listar os gráficos que, às vezes, as ações que já estiverem aqui gravadas, né? Ou posso, inclusive, pesquisar, posso usar este campo aqui de pesquisa, para fazer a pesquisa, ele vai filtrar com base no que eu vou aqui de digitar. Posso também salvar a informação. Claro, veremos isso melhor na prática, né? Para veremos isso melhor, podemos salvar a informação que tivemos aqui feita. Temos essa opção de gravar como, né? Caso já tenhamos gravado. Então, simplesmente queremos criar, digamos, uma réplica que nós criamos para não sobrepôr aquela informação, podemos gravar ou podemos renomear, caso já tenhamos também salvo e seguido aqueles processos que a família de governo e dar o nome às interpretações, podemos renomear, podemos partilhar. Aqui na partida, este é um passo também importante, porque, geralmente, os gráficos que nós formos a criar, a princípio, estão disponíveis para nós, como criadores, digamos assim, desta visualização. Então, para nós podermos disponibilizar para os outros utilizadores, nós teremos que fazer essa partilha. E essa partilha nós podemos fazer, podemos partilhar por utilizadores específicos, ou, talvez, por um grupo de utilizadores que estejam aqui cadastrados. E temos esta opção para trocar a direcção à disposição do nosso gráfico. Muitas das vezes, nós podemos tirar aqui uma visualização que, a princípio, pode não fazer muito sentido. Mas, quando nós manipularmos estas dimensões, digamos assim, a função da série, categoria, do filtro, nós podemos ver que as visualizações já vão tender a nos mostrar, de fato, aquilo que nós pretendemos tirar como informação. Então, podemos usar esta particularidade, que é a disposição do gráfico, para nós darmos um visual ainda mais atrativo, e não só que nos transmite, de fato, uma informação de fácil uso, de fácil uso, inclusive para quem não tenha conhecimento em termos de direcção de gráficos. Então, também vamos usar essa funcionalidade. E atenção que esta dimensão, a série e a categoria, digamos, a série, a categoria, a dimensão séria, eles não podem ter em simultâneo, só podem ter uma única dimensão em cada um deles. Não podem fazer uma combinação entre dois ou dois, não. Eles, em simultâneo, não podem ter duas categorias, simplesmente uma de cada vez, em cada uma dessas posições. E a relação ao valor, temos aquilo que, igualmente, aqui para os gráficos, temos a relação à agregação, como vão ser agregados os dados, conforme o colega Fernandes já tinha explicado, também o campo do tempo, em relação aqui ao período. E temos aqui outras opções adicionais, que, bom, são várias, não iremos detalhar de forma exaustiva cada uma delas, mas aqui, naturalmente, somos todos convidados a explorar, porque essas opções, digamos, elas enriquecem aquilo que é a nossa análise, não é? Muitas das vezes, podemos não utilizar com tanta frequência, mas, caso haja alguma necessidade, claro que essas opções nos vão ser muito atuas, não é? Na nossa análise, temos aqui mostrar valores que vamos ver também para que serve, valores ampliados, valores cumulativos, então, queremos também, de uma forma breve, essas opções que nós temos aqui. Igualmente, as visualizações que nós tivermos feito, podemos baixar, não é? Para o uso fora, talvez, do aplicativo, ou usarmos, talvez, em relatórios, ou, talvez, em outros aplicativos. Bom, essa, basicamente, é uma visão, uma visão geral da interface do visualizador de dados, que, conforme podemos ver aqui, é basicamente similar ao geralizador de interface do DHS-2. Não sei se há alguma questão até agora, ou podemos exercitar. não, não temos nenhuma questão no Slack, mas quem tiver alguma pergunta pode só levantar a mão e questionar. talvez algum comentário, tento ver algum comentário, né? Pode, naturalmente, levantar a mão. Ok, acho que podemos ir para os exercícios, David, depois, se tivesse algum comentário, acho que vai se colocar. Ok, está certo. ok, bom, como o primeiro exemplo, temos aqui alguns, temos aqui um exemplo, um, né? Onde nós vamos, nos pedem, para termos, ou para extrairmos, digamos assim, essa visualização. Então, eu vou mostrar aqui o procedimento, como é que nós vamos extrair esta informação neste exemplo, inclusive, como é que nós vamos aplicar aqui, se fica, uma vez que nós vimos durante a introdução, eu expliquei que este aplicativo digamos, tem uma forma flexível em termos de filtragem, de, se nós tivermos elementos de dados que têm conjunto de opções, então, ele nos possibilita essa, essa filtragem flexível dos dados. então, vamos ver, né, como é que é esse processo. Então, temos aqui um exemplo, né, para nós analisarmos, casos confirmados por sexo, de janeiro a dezembro de 2021, na República Democrática de Laos. Então, o que nós queremos aqui é tirar aqui, ou fazer uma visualização dos casos confirmados por sexo neste período e temos aqui a unidade operacional. Então, de cara, nós podemos identificar as três dimensões de dados para podermos responder, naturalmente, nós vemos que precisamos, né, de responder essas três dimensões, temos casos, né, confirmados por sexo, então, devemos conhecer qual é o programa, qual é o estágio, qual é o elemento de idade que nós fomos fazer essa instalação, temos o período, né, que é o período de janeiro a dezembro de 2021, para o caso é um período fixo, né, temos o de janeiro a dezembro de 2021 e a unidade operacional que é a República Democrática de Laos. Então, para fins de treinamento podemos fazer, digamos, documentar, digamos assim, vamos ler a informação que nos é dada, que nos é apresentada e podemos, inclusive, documentar. Isso vai nos ajudar, digamos, no processo, né, de extração dessa informação. Então, temos aqui, primeiro, vamos definir qual é o programa, não é? No caso, é COVID-19, vigilância baseada em casos, depois, qual é o estágio, não é? Que são os resultados laboratoriais e quais são os elementos de dados, né? Resultados de teste com filtro, temos que aplicar o filtro para positivo. Isso porque este elemento de dado, né? Resultados de teste laboratório, ele tem várias opções, né? Digamos, não é um campo aberto, tem várias opções. Então, quando nós, a primeira vez que nós fizermos ou atualizarmos ou mostrarmos o gráfico, ele vai agregar aquela informação, vai mostrar aquela informação, né? Digamos, em termos daquelas categorias que este elemento de dado tem. Então, vamos ter que filtrar apenas pelos positivos. Em relação aos atributos, vamos selecionar sexo e vamos filtrar, né? Pelo sexo feminino e sexo masculino. Aqui o período, aqui há uma falta, tem que ser de janeiro a dezembro de 2021 e a unidade organizacional vai ser a República Democrática de Laos. Então, podemos, desde já, ir ao visualizador de eventos, não é? ok, então, nós, a princípio, vamos, pela informação que nós já sabemos, nós queremos casos confirmados por sexo, né? De janeiro a dezembro. Então, o passo inicial, nós vamos refletir em torno de, de que tipo de gráfico é que melhor nos pode representar essa informação. Então, se eu quero visualizar de janeiro a dezembro de 2021, talvez, a minha intenção é de verificar qual é a evolução, né? Ou qual é a tendência dos casos em termos de tempo, porque eu tenho aí um intervalo, um intervalo de tempo. Então, provavelmente, eu possa decidir escolher, né? Que o gráfico melhor que vai representar essa informação vai ser o gráfico de coluna. Então, eu faço a seleção. Então, a seleção do gráfico tem que ser imediato um clique. Então, se eu clico, aqui, podemos ver que ele mudou a sua a sua fisionomia, né? Ele não estou de cor. Então, quer dizer que o gráfico que me vai ser mostrado é o gráfico que está aqui clicar. Então, se eu fizer isto, ele vai clicar. Então, vou clicar aqui neste gráfico. Então, eu vou selecionar qual é o programa. Então, clicando aqui, eu seleciono o programa e o programa é vigilância, vai ser aqui no caso. Então, clicar no programa, os seus estágios vão ser populares exatamente nesta checkbox. Então, o que eu, o estágio que vou encontrar essa informação, eu vou aprender casos confirmados. Então, eu vou verificar aqui nos resultados do laboratório. Então, vou clicar nos resultados do laboratório e os elementos de dados, assim como os atributos deste programa, vão ser mostrados nesta janela. então, o que eu quero visualizar neste exemplo são casos confirmados de Covid. Casos confirmados, né? E casos positivos. Então, eu tenho aqui, logo, o cara, resultado do teste laboratorial. Então, o que eu faço? Dou um duplo clique. Então, ele automaticamente vem para esta janela aqui. E o outro aspecto é que, com base no exercício, nós nos pedem para selecionar, né? Como atributo, sexo. Então, podemos, inclusive, pesquisar, caso não consigamos achar, né? De forma rápida, temos esta opção lupa, esta lupa que eu não podemos selecionar e podemos pesquisar pelo elemento de idade ou atributo que nós queremos usar. No caso, eu tenho aqui, sexo. Então, vou dar um duplo clique. E selecionei, não é? Aqui, respondi, digamos assim, a dimensão o quê? Então, vou para o perigo. O perigo, atenção, que sempre podemos ter esta situação aqui, já termos como, por defeito, terá selecionado os últimos dois meses. Então, para nós, garantimos que não vamos visualizar os últimos dois meses porque não é o que nós pretendemos, então temos que clicar aqui para desmarcar aquela opção. Então, vamos selecionar de janeiro a dezembro de 2021. Então, o que eu quero, tenho que saber, naturalmente, se se trata de um período fixo ou se se trata de um período relativo. então, eu vou clicar aqui porque eu sei que é um período fixo, então, seleciono o tipo de período no caso, exercício de janeiro a dezembro, quer dizer, que é mês, não é? São meses, digamos assim, janeiro até dezembro. Então, eu vou selecionar mensal, tipo de período como mensal. Então, eu tirei aqui todos os meses, a princípio, podemos ver que eles estão a trazer de janeiro de 2022 até dezembro de 2022. Então, como eu quero de 2021, o que eu tenho que fazer é clicar no anterior. Quando eu clico aqui no anterior, ele vai me trazer o período, ele vai me trazer aqui pelo menos vai me trazer o ano anterior. Então, clico, podemos ver que ele trocou. Ele me trouxe em 2021. Se eu clicar outra vez, ele vai até o período em que eu quero o ano, digamos assim, que eu pretendo analisar. Clicando no seguinte, ele vai para o ano o ano seguinte, com esses dois botões. Então, eu vou selecionar, eu pretendo visualizar janeiro de 2021. até dezembro de 2021. Então, conforme eu expliquei, se eu quero visualizar toda esta informação, então, eu vou clicar aqui. Isso vai me poupar esforço de dar um duplo clique em todos esses períodos para eles serem lançados nesta janela. Então, eu vou clicar aqui e todos esses períodos vão diretamente para esta janela. Então, até aqui, eu respondi, digamos assim, a terceira dimensão, ou a segunda, desculpa, a segunda dimensão respondida, a dimensão período, a dimensão quando, não é? então, agora, vou responder esta dimensão onde. Ok. O exercício nos pede que a República Democrática Democrática de Laude, ele já está aqui, a Unidade Organizacional já está aqui selecionada por defeito, não é? Então, podemos ver a coloração. Conforme eu tinha visto, eu der um clique, vamos ver como este estará, estará mais destacado, né? Significando que é a Unidade Organizacional que está aplicada naquele momento. Então, se fosse uma outra, digamos, eu senterei que talvez descer até a cascata ou talvez usar uma dessas categorias que nós vimos aqui anteriormente. Mas, eu quero visualizar a República Democrática de Laude. Então, eu dou um clique, então, o próximo passo é eu clicar aqui neste botão atualizar. Então, eu atualizei, então, podemos verificar que temos aí os indicadores, digamos assim, mostrados aqui neste campo e podemos ver que aqui não temos aplicativo defeito. Quer dizer, que ele está a trazer toda a informação tal e qual eu selecionei aqui nesta dimensão, na fonte de dados. Ele me traz os casos masculino, feminino, assim como aqueles que não foram avaliados, que não têm classificação nem masculino nem feminino e também me traz como filtro da relação desse gráfico, ele me traz todos os resultados do teste. Mas, pelo exercício que nós tivemos, nós pretendemos visualizar os casos e os testes com resultado positivo e o filtro aplicado para o sexo feminino e masculino. Então, só para, podemos aqui, inclusive, analisar esta primeira visualização assim, sem filtro e podemos ver como é que ela é e depois também veremos como é que vai ser a sua aparência após nós aplicarmos o filtro, né? Dando menção a essa flexibilidade que este aplicativo tem nesse processo de filtrar, digamos assim, a informação. Ok. então, como é que nós vamos aplicar os filtros de acordo com o que nós pretendemos? Nós queremos simplesmente visualizar os resultados positivos e para indivíduos de sexo feminino e que tem mais que nem. Ok. Nós temos essas, temos o elemento de idade, temos aqui também o atriculto selecionado, que estão aqui nesta caixa, digamos assim. Ok. então, em relação ao resultado do teste laboratorial, eu, para filtrar em relação às suas opções, porque podemos ver que ele tem testes inconclusivos, negativos, positivos, não realizados e vários desconhecidos. Então, o que quer dizer que ele está a agregar toda esta informação, toda a informação que ele está a trazer aqui. É mediante, é de todos os testes que foram realizados, ele vai agregar. toda esta informação. Então, se eu quiser simplesmente visualizar por um desses, uma dessas opções, por um desses tipos de testes, aí é onde eu posso fazer ou aplicar a filtragem. Então, eu vou clicar aqui, neste botão, aqui, que nós estamos a ver, então, ele vai me trazer todas as opções que fazem parte deste elemento de idade. No caso, nós queremos os testes que são positivos. então, vamos clicar no teste positivo, ele automaticamente passa para este espaço aqui. Então, aqui, nós podemos filtrar com base nas categorias que nós quisermos. Só fazemos o clique, ele vai arrastar a opção para o outro lado. Para deselecionar, é só uma questão de fazer o processo contrário, né? vindo aqui neste campo de observação e vamos clicar estas opções voltam para o seu estado original. Então, nós aqui vamos filtrar pelos testes que são positivos. E, em relação ao sexo, podemos analisar que nos é apresentada informação tanto do sexo feminino, masculino, assim como aqueles que não têm nenhuma classificação, tem como masculino e como feminino. Então, o que nós queremos visualizar é simplesmente o sexo masculino e o sexo feminino. Então, vamos fazer o mesmo processo. Vamos clicar aqui e temos as categorias, digamos assim, que fazem parte deste atributo sexo. Então, vamos selecionar e, conforme também aqui expliquei qual que era a alteração que nós fizermos, depois temos que clicar e atualizar para ele refletir, para esta atualização refletir na nossa visualização. Então, ao clicar, podemos ver que, atualmente, os dados que nós estamos a visualizar são dos resultados positivos para o sexo feminino e masculino conforme nós aplicá-los aqui no filtro. não sei se ficou alguma dúvida até aqui. Quer dizer, alguma dúvida, peço para levantar a mão e expor a dúvida ou talvez a inquietação ou mesmo escalar algum comentário. Ok. Ok. Acho que Senhora Elena levantou a mão. Sim, sim. Senhora Elena. pode colocar a questão. Não. Alô, minha Helena. Ok, acho que talvez tenha sido apoiado. Ok, então, após nós mostrarmos aqui a visualização, o gráfico, temos a opção dos favoritos, onde nós podemos clicar aqui no novo, então o que vai acontecer é que ele vai tirar essa informação e vai nos dar a possibilidade de criar um outro gráfico, de tirar alguma outra visualização, abrir, nós já tínhamos visto aqui, aqui nós vamos abrir as visualizações que já tenham sido gravadas, podemos salvar a visualização, no caso nós temos aqui, fizemos este gráfico para mostrarmos aqui os casos positivos para o sexo masculino e também feminino. Então, o que nós vamos fazer? Vamos gravar, ficando assim, essa visualização. Então, clicando aqui em gravar, será solicitado que nós coloquemos um nome a esta visualização. vamos dar um nome, digamos que talvez seja sugestivo, será de faixa de acesso, no caso de uma ou outra altura, pretendemos pesquisar ou mesmo talvez adicionar ao dashboard. Então, eu posso colocar aqui, seção, já pode, vou dizer, vou dizer assim, vou dizer assim, ok, então, eu vou dar este nome, e sempre que eu quiser pesquisar por esta visualização, então eu terei que pesquisar por este nome e eu vou conseguir localizar. Posso dar uma descrição? Aqui na descrição eu posso colocar mais detalhes digamos assim a respeito desse gráfico quais são talvez os elementos dos dados, os indicadores que fazem parte do gráfico os atributos que fazem parte do gráfico o que este gráfico retrata, qual é a informação que ele está aqui a mostrar que ações devem ser tomadas mediante alguma ao longo do acompanhamento, mediante alguma situação que possa ocorrer aqui no gráfico, então nós podemos deixar, digamos assim essa descrição. Então, feito isso, vamos clicar aqui em gravar. Então, após gravar este gráfico já terá sido usado, quer dizer que sempre que quisermos aceder a este gráfico, teremos essa possibilidade, vamos conseguir pesquisar por este gráfico e nós vamos encontrar. A título disso, se eu fizer aqui, é abrir e eu já encontrei, não é? Podemos ver aqui se são mas caso tenhamos vários gráficos aqui já gravados, podemos pesquisar posso fazer aqui a pesquisa e eu vou encontrar o gráfico e eu só vou clicar e ele vai vai ser aqui aberto. Então, já podemos também gravar como, isso para ele não sobrepor a informação, talvez se eu tiver acrescentado algum elemento de dado a este gráfico e não quero perder, digamos assim, aquele original que eu já terei gravado, também não quero perder este novo, então eu posso clicar no gravar como, então ele vai fazer uma outra outra gravação. Posso fazer, posso renomear, não é? Eu havia dado este este nome, posso clicar aqui e vou dar um outro nome talvez que seja mais sugestivo e tenho aqui, né, essa questão da partilha conforme eu tinha aqui mencionado que sempre que nós fizermos uma visualização, sempre que extraímos alguma quantidade, fizemos uma análise aqui, a princípio o gráfico vai estar disponível para quem criou este gráfico, esta visualização. Então, para nós podermos partilhar com outros utilizadores de sistemas ou grupos de utilizadores, então teremos que clicar aqui no partilha, quem quer dizer o que é? Clicando no partilha, eu tenho aqui adicionar utilizadores e grupos de utilizadores. Então, eu posso pesquisar qual utilizador eu quero que possa visualizar, que eu tenho aqui Chelsea, né? Então, se eu pico aqui, quer dizer que este utilizador é que vai ter a possibilidade de visualizar este gráfico. Então, posso também dar um acesso externo para os utilizadores que não tenham cadastros emediato algum link que pode ser partilhado para fora para se dar essa possibilidade. Mas também posso dizer que este gráfico é de acesso ao público, ou seja, qualquer um que tenha credenciais, seja cadastrado no sistema, qualquer um pode visualizar esta esta informação, né? Ou seja, qualquer um pode encontrar este gráfico, pode gritar, pode visualizar. E posso dizer também que o público simplesmente pode ver, mas não pode fazer nenhuma alteração neste gráfico. Ou simplesmente posso restringir acesso. Quer dizer que nenhum vai, nenhum nenhum vai poder visualizar este gráfico que eu gerei. Bom, temos exatamente essas opções, temos também aqui as interpretações, podemos deixar aqui alguma interpretação, conforme eu dizia, podemos colocar aqui quais são os determinantes de dados que fazem parte deste gráfico, quais são os atributos, que tipo de análise que se faz neste gráfico, quais são os prós e contras, o que se espera e quais ações devem ser tomadas à medida que estes casos vão evoluir. Então, podemos deixar aqui, podemos também mencionar aqui alguns utilizadores, não é? Para poderem visualizar para esse assistimento. esse gráfico. Temos também aqui a disposição, o gráfico, muitas das vezes nós podemos gerar aqui um gráfico e ele não, digamos, não refletir aquilo que nós queremos analisar. por exemplo, por exemplo, se eu quiser comparar, se eu quiser comparar duas províncias ou dois distritos, né? Então, se as províncias aparecerem como o fim, eu não terei como, talvez, ver, digamos assim, essa comparação. Então, esta disposição do gráfico nos ajuda a nós ajustarmos mediante aquilo que nós queremos analisar. Então, conforme eu disse, aqui na dimensão série, na dimensão categoria, só podemos ter cada um, para cada vez, podemos ter um único feito, não é? Então, eu não posso ter dois ao mesmo tempo, então, só podemos ter uma única dimensão, né? ou na série ou na categoria. Agora, em relação à categoria, a categoria vai definir, digamos, como é que esses dados vão estar em relação a este eixo X, não é? Basicamente, o que a categoria vai aqui nos mostrar. Então, uma vez que eu tenho aqui, eu tenho o que? Resultado de teste laboratório, que é o resultado presidivo, se eu deixar aqui na categoria, se eu deixar ele aqui na categoria, eu estarei, por outras palavras, a dizer que o que eu terei aqui neste eixo, ao invés de eu ter mês, ao invés de eu ter mês 2021, eu simplesmente vou ter o resultado, tem que o resultado é resultado positivo. Então, eu simplesmente terei uma barra aqui, aqui, Um, um, não exatamente uma barra, mas terei neste eixo, ao invés de ter janeiro, fevereiro, março, dezembro, eu terei positivo, aqui, simplesmente, terei positivo, uma vez que ele está na categoria. Agora, a dimensão série, ele vai representar como é que esses dados estão representados em relação à categoria, em relação à categoria. Então, uma vez que eu terei aqui, simplesmente, positivo, então, naturalmente, eu terei a barra positivo, terei duas barras mostrando igualmente o sexo feminino e o sexo masculino e feminino e simplesmente aqui, um único nome que é positivo. E o filtro é o que é aplicado para todo o gráfico. Então, tudo o que está, esse gráfico está aqui no filtro. não é? Então, quer dizer que o filtro será um dado emocional e também será o período. Não é? Então, é exatamente aquilo que eu havia mencionado. Então, isso talvez pode não fazer assim, está no sentido. Nós temos aqui o sexo, desculpa, temos a positiva, que é o teste, depois temos o gênero feminino zero mais currinho, como a série, não é? E este gráfico que representa todo este gráfico, a filtragem, o filtro deste gráfico, é simplesmente da República Democrática, não é? De Laos e de janeiro até esse exemplo. Não é? Então, como eu vou colocar, porque claro, não existe uma regra mais específica que diz que cada uma dessas categorias deve estar no filtro, deve estar na categoria e deve estar na série, depende de como eu quero, de como eu pretendo analisar essa informação. Então, talvez, para aquilo que eu queria visualizar mais correto, seria de fato eu colocar o perigo aqui na dimensão categoria, então, colocando na dimensão categoria, quer dizer que aqui neste eixo eu vou ter todos os perigos que foram selecionados nessa dimensão estarão aqui, neste eixo, e na dimensão série, de como está, nós devemos ter o quê? Simplesmente uma, ao invés de termos essas duas barras, teremos uma barra perto para mostrar simplesmente os casos positivos e todo o gráfico estará filtrado pelo sexo na dimensão nacional. Talvez também não me diria lá atrás depois, então, talvez o mais viável seria eu deixar o sexo aqui na série. Então, deixando aqui na série, quer dizer que eu, de como está atualmente, quer dizer que aqui, neste eixo, neste eixo, eu terei os meses, terei em janeiro, terei em fevereiro até dezembro e a série vai estar a ser masculino e feminino, está filtrado e o gráfico vai, o filtro estará a ser aplicado para o gráfico todo, vai ser um dado internacional e também o resultado do teste, que é exatamente aquilo que nós tínhamos visto, como a primeira visualização. Então, basicamente, nós podemos usar, claro, entendendo como é que funciona esse processo, nós podemos usar essas dimensões para nós melhor visualizarmos esta informação. Temos também estas opções para serem aplicadas no gráfico e aqui nós podemos clicar para mostrar valores, mostrar valores são basicamente esses valores de cada uma dessas varas. Então, ele vai mostrar no formato de labels, ele vai mostrar logo de cara com efeito de nós aproximarmos o mouse até a vara para poder visualizar qual é o que vai estar apresentado, ele logo de cara vai mostrar o próprio gráfico. Podemos visualizar valores ampliados 100%, isso para gráfico de coluna, podemos ver, usar valores cumulativos, essa relação, esse é útil também para gráfico de linha, ele vai mostrar os dados de forma cumulativa, podemos ocultar valores que não foram avaliados, podemos incluir também eventos completos e temos aqui uma série de opções que, neste fórum, não vamos de forma exaustiva a determinar cada um desses pontos, mas estamos todos convidados a explorar ainda mais essas funcionalidades e ver até que ponto cada uma dessas funcionalidades nos pode agregar, melhor agregar ou talvez acrescentar mais informação ao gráfico que nós estamos a analisar. E temos também esta opção de download, de descargar, que temos, podemos, como estamos aqui a trabalhar com gráfico, podemos baixar o formato de PNG ou mesmo PDF, essa informação que podemos usar para ver em algum relatório ou algum fora do DHS2 temos essa possibilidade. Bom, não sei se estamos todos claros em relação ao que foi aqui apresentado, se há alguma dúvida, por favor, quem tiver alguma dúvida é só expor. então quem tiver alguma questão pode colocar no Slack ou colocar ou levantar aqui a mão. Estão muito calados hoje, nós não sabemos se estão a perceber a matéria ou está tudo claro. senhora Abú. Está sem Sheila? Estão muito calados hoje, não sabemos se estão a perceber, está tudo claro ou mesmo não há questões. e pelo menos a parte que estava sendo dada agora não tenho dúvidas assim. Então, para mim está claro. Sim. Tá, perfeito. Obrigado. Senhora de Milde, também todos os dias quieto, não sei se está a perceber a matéria, se está tudo claro. Ainda não ouvimos a sua voz, senhora de Milde. Olá Sheila, estás com saudades minhas? Boa tarde a todos. Boa tarde. Não, isso é só um refrescamento, por isso que eu não estou a tirar nenhuma dúvida. Tá, tá bom, tá certo. Só por isso é que eu não estou a falar nada. Tá bom, nós já queríamos ouvir a sua voz para garantir que está aqui. Não, estou aqui sim. Tá. Então, David, acho que está tudo claro, então acho que podemos prosseguir. Ok, vou dar continuidade. Agora, bom, só para, né, jeito de treinamento, não sei se ao invés de passarmos, digamos, para o próximo exercício, não sei se eu posso, sei no que acho, posso mostrar, talvez, darmos algum tempo, né, para analisarem também, para replicar, né, e depois eu posso dar uma explicação, né, para o próximo exercício. eu acho que poderia-se fazer os exercícios que estão no mudo, porque de alguma forma vão ter que exercitar e responder as questões, caso esta sessão, essa parte já, já tivesse passado. ok, está certo. Bom, vamos a desde já. Ok, vou aqui mostrar, né, o nosso segundo exercício para hoje, temos aqui, né, temos em série o exercício 2, né, morte, de todos os casos suspeitos, é um reservador de desenfeitos, né, mas com desagradações por sexo, sexo feminino, masculino, trimestres do ano de 2021 na República da Matata de Lauro como unidade de organização. Então, vamos fazer mesmo aquele processo, né, onde nós vamos selecionar a princípio o tipo de gráfico que nos melhor vai apresentar essa informação, né, que são as mortes, né, de todos, morte de todos os casos suspeitos. Então, o período trimestral para o ano de 2021, que é a nossa dimensão quando, e para a Reprova Democrática de Laos, né, como unidade organizacional respondendo a dimensão onde. Ok, para esta análise eu vou aqui especificar, né, digamos, acho que podemos o gráfico, né, que melhor nos pode apresentar essa informação, nós vamos trabalhar, né, com gráfico de barra, gráfico de barras enviadas, como um ponto inicial para análise, selecionar que tipo de gráfico melhor nos vai representar determinada informação, no caso, que são as mortes, de todos os casos suspeitos e desagregada pelo sexo, né, feminino, no caso, sexo feminino-masculino, o programa, o mesmo programa, né, vigilância baseada em casos de covid-19 e essa informação, nós vamos, os elementos de dados, vamos encontrar no estágio 4, não é, e, que é o resultado de saúde e o elemento de dado que nós teremos a trabalhar é este, o resultado de saúde e o filtro que vamos aplicar é para os jovens e o atributo do programa são sexo, né, vamos selecionar sexo, no caso, sexo feminino e sexo masculino. Ok. Bom, vamos clicar aqui em favoritos, vamos clicar em novo, então, clicar em novo de tal forma que possamos criar uma outra visualização. Então, vamos clicar aqui, é ok. Ok. Então, a princípio, vamos selecionar o tipo de gráfico, né, gráfico de para e dada, que é basicamente este gráfico, depois nós vamos para a nossa fonte de dados, vamos responder a nossa dimensão do que é, primeiro vamos selecionar o programa, no caso, vigilância baseada no caso, depois o estágio, o estágio é o quarto, né, conforme nós vimos, estágio 4, 4, que tem a ver com o resultado. Ok, então, feito isso, nós teremos aqui os elementos de data que estão presentes neste estágio e também teremos os atributos deste programa. Então, o que nós queremos visualizar é o resultado da análise, então, o que nós vamos fazer é dar um duplo clique, né, neste, neste elemento de data. caso eu queira remover, eu só clicar aqui, remover, e ele volta para a geração inicial. Então, vou dar um duplo clique e também vou selecionar atributo sexo, então, tenho aqui sexo, seleciono. Ok, respondi a minha dimensão do que é, então, vou para os períodos. então, lembrando que por defeito nós teremos selecionado os últimos 12 meses, então, teremos que deselecionar caso não queiramos ver a informação dos últimos 12 meses, então, vamos selecionar o período que nos é pedido, que no caso é trimestres, né, do ano de 2021, então, o que eu vou fazer, eu vou refletir, né, se é um período fixo que eu quero visualizar, no caso, são trimestres, né, do ano de 2021, né, que é um período fixo, então, eu vou deixar este campo aqui selecionado, né, fixo em número letra de férias. Então, eu vou clicar aqui e vou procurar um tipo de período, no caso, é trimestral, né, conforme nos é solicitado, então, é trimestres do ano de 2021. Igualmente, eu vou fazer aqui o mesmo processo, uma vez que eu estou a ver, trimestres do ano de 2022, então, terei que voltar, clicar aqui, o ano anterior, então, tenho aqui 2021, daí que eu vou selecionar este, este button e vai passar todos os campos para o, o outro, outro lado. Ok, feito isso, eu já respondi a dimensão, a dimensão quando, então, para finalizar, vamos responder, responder a nossa dimensão, a dimensão onde, que no caso, é a República Democrática de Laos, então, já está aqui selecionado, caso não seja a República Democrática de Laos, seja uma outra, é só uma questão de ir até a unidade organizacional que eu quero visualizar aquela informação e vou dar o clique. No caso, eu vou deixar aqui clicado a República Democrática de Laos. Feito isso, o próximo passo é eu clicar aqui é atualizar. Eu atualizo e podemos ver que o gráfico já está aqui mostrado. Atualmente, podemos ver que não temos nenhum filtro aplicado, então, essa informação praticamente está agregada em relação a essas categorias, em relação ao resultado da análise, se é saudável, recuperado, não recuperado, óbitos desconhecidos, outros, então, toda essa informação está agregada, digamos assim, nessas categorias que nós temos aqui e estamos já visualizando também a relação aos indivíduos de sexo masculino e sexo feminino para cada um dos trimestres. Então, para nós fazermos o filtro, é o mesmo processo, mas vamos ao elemento de idade ou ao outro ponto que nós queremos filtrar. Atenção que aqui eu estou a tratar de elementos de dados que têm uma variação de conjunto de opções, assim como indicadores de programa que têm uma variação de conjunto de opções, mas eu poderia ter talvez um outro elemento de idade que é o capo a pé, que não tem essa variação de conjunto de opções. Então, para elementos de dados com o capo a pé, aí eu teria que escrever, colocar o próprio, não teria essa opção de selecionar, então teria que colocar os carácteres do próprio nome ou letras, digamos assim. Por exemplo, se eu coloco aqui o nome, podemos ver que o nome é um campo aberto. Temos aqui a opção para pesquisar, então, este é um campo que nos possibilita nós escrevermos. Então, veremos que aqui temos o que é que o nome contém, digamos assim, pode conter essas letras aqui, ou simplesmente pode ser um valor exato e pela pesquisa a gente vai procurar aqueles que são valores exatos. Enquanto que contém, eles vão procurar todos aqueles elementos de idade ou indicadores ou atributos do programa que contém pelo menos talvez alguma dessas especificações que eu tenho. Então, vou remover e vou filtrar pelos óbitos, porque uma vez que o resultado da análise se foi no nosso exercício é filtrar pelos óbitos. Então, vou selecionar óbitos e automaticamente esta categoria vem para aqui. E o sexo é sexo masculino e sexo feminino. Então, qualquer alteração que eu faço a nível dessas dimensões, eu vou clicar em atualizar para ele refletir aqui no meu gráfico. Então, igualmente, a informação está aqui mostrada com base nesses filtros, dessa forma flexível que o resorio de eventos me possibilita em relação aos gráficos. Então, basicamente, no final, depois de toda a filtragem que teremos aplicado ao gráfico, não teremos o resultado final da visualização que nós pretendemos ter. Então, este era o nosso último exercício para esta questão. Não sei se foi visto, se ficou aqui alguma dúvida, alguma questão. Quer viver alguma questão? por favor, que me coloque ou levante a mão ou mesmo pode deixar o slide. Sim, senhora Lício, levantou a mão? Sim, algo breve. Peço para clicar nos dados, no estágio 4. nós temos, depois, ele dá-nos esta lista disponível, né? Então, eu também estive a acompanhar e acompanhei passo a passo, né? Mas só que para os dados, depois tive uma combo box com data elements. Aí também podia escolher o data elements, mas só que para o nosso, para o indicador aqui referido no exercício, né? Que é filtros com filtros para morte. Nós estamos a falar data da morte, neste caso do óbito, estamos a referir número de óbitos ou todos os indicadores relacionados com o óbito, os óbitos. aqui nós, neste programa, no estágio 4, temos esses data elements que um deles é o resultado da análise. Então, o resultado da análise tem suas categorias. Então, quando o paciente dá entrada no sistema, ele é registrado, passa por aqueles estágios, né? Talvez, nessa coleta da amostra, as análises. Então, no final, digamos, ele tem o seu resultado, o resultado da análise que é feito, não é? Então, o resultado para este caso pode ser, talvez, morte, recuperado, pode ser desconhecido, pode ser não recuperado, isso especificamente para aquele paciente. Então, aqui, nós, quando aplicamos, digamos assim, este data element, a princípio, ele vai agregar toda aquela informação, quer dizer, todos os resultados dos eventos, todos os resultados, ele vai agregar em relação ao período que eu selecionei e em relação à unidade organizacional que eu tenho que selecionar. Atenção, que esta informação tem relação com o período que tenho que selecionar e também com a unidade organizacional que eu tenho que selecionar. Então, há aqui uma relação. Então, aplicando o filtro que eu tenho que vão, ele vai me trazer os óbitos, aqui no caso é trimestralmente, neste trimestre de janeiro, digamos, a março de 2021, quantos óbitos, digamos assim, ocorreram naquela unidade organizacional que eu tenho ali selecionado. Isso tanto para sexo menino quanto para sexo masculino. Então, ele vai me trazer aquela informação daquele período em relação aos óbitos naquela unidade organizacional. Não sei se isso responde à questão, senhor Elísio. Sim, respondo. Está, está esclarecido. Obrigado. Ok, obrigado. Não sei se há alguma outra dúvida. Pode acontecer alguma dúvida. acho que não temos nenhuma dúvida. Então, tivemos aqui o nosso último exercício que basicamente era este. Quem quiser pode replicar este exercício, pode testar, inclusive pode manipular a disposição, aplicar os filtros, né? Só em treinamento e ver como essa visualização vai vai aparecer. Ok. Agora, em relação ao, só para terminar, em relação ao visualizador de eventos, ele tem, digamos, algumas, tem algumas limitações no seu próprio uso, sempre quando nós formos a usar o visualizador de eventos, então, devemos, iremos encontrar de certa forma algumas limitações, tal como ele não permite nós fazermos a listagem de diversidades a forma de vista, né? Nós não temos essa possibilidade de ver o estágio, né? Digamos assim, de todos, de todos, todas as inscrições, né? O que significa que nós não podemos visualizar a lista de eventos individuais, não queremos ver os vídeos do visualizador de eventos, nós não temos essa possibilidade. Outra coisa que talvez tenham notado durante os exemplos é que nós selecionamos o programa e selecionamos o estágio, né? E nós não selecionamos vários estágios ao mesmo tempo. Foi a formação de um único estágio. Então, essa também é uma das limitações que o setor de eventos tem, que ele não permite fazer análise de idades de vários estágios ao mesmo tempo. Então, nós selecionamos programas e selecionamos um estágio, né? Por vez, inclusive, os seus elementos de dados. Então, essas são algumas limitações que nós podemos encontrar, digamos, ao trabalhar com o aplicativo visualizador de eventos. Bom, não sei se há alguma dúvida até aqui em relação ao visualizador de eventos. É a última que temos para ver hoje. Se houver alguma dúvida, penso para levantar a mão ou mesmo pode deixar no Slack. Sheila, depois, para si. Obrigada. 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 Eu não sei se temos alguma questão. Acho que quem tiver alguma pergunta pode só levantar a mão. Caso contrário, podemos passar para o Slack, para fazer o exercício. Eu vou pedir o Walter. Não o Slack, mas o Mudo. Eu vou pedir o Walter só para mostrar como é que vocês podem encontrar o exercício para esta primeira parte. teremos 12 minutos. Às 15h, nós voltamos para a segunda sessão. Então, existem por aí 12 minutos para fazerem o questionário, mas terão oportunidade para terminar a posterior quem não conseguir terminar até o período este marco. Ok, Walter. Boa tarde. Obrigado, Sheila. Vamos ver como é que nós podemos localizar o exercício a ser realizado nos próximos três minutos. Então, esta é a minha tela do Mudo. Para os mais atentos, já devem ter percebido que há mais três opções disponíveis para hoje. Então, para este tema específico, clicando sobre visualizador de eventos, nós podemos localizar todo o material referente a esta primeira parte, incluindo o exercício aplicando sobre o exercício, nós podemos clicar sobre o botão para responder ao teste de acordo e, então, serão exibidas as questões. Então, eu só vou clicar para ver como é que fica. Então, estas são as questões. Então, para cada questão eu vou deixar ficar a minha resposta. Lembrando, a primeira é apenas uma informação e esta informação deverá ser utilizada para responder esta questão. Na página seguinte, tenho também uma informação que deverá ser utilizada para responder esta questão. E assim sucessivamente. Então, ao finalizar, podemos submeter o exercício. Quem não finalizar agora terá mais tempo depois da sessão para se submeter? Então, Sheila, vamos ao falar para o próximo. Ok, obrigada. Então, como eu disse, tem, agora são, ok, dez minutos para tentar fazer os exercícios. Eu respondi, mas em todo caso vocês terão depois tempo para voltar a tocar nos exercícios. é só mesmo para exercitarem e responderem e voltamos para ajudar as outras sessões. Ah, e também dizer que a palavra do dia de hoje é Porto Alegre. Então, eu volto a repetir, a palavra do dia de hoje é Porto Alegre. Nós vamos colocar aqui como está escrito no chat do Zoom para que vocês não errem durante a seleção. Ok, obrigada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto